Se eu me tornarei uma pessoa melhor lendo os clássicos, não. Talvez você leia os clássicos e se torne uma pessoa pior ainda, mais ambiciosa, mais invejosa, mais infeliz. Mas a leitura dos clássicos, sem dúvida nenhuma, ajuda você a saber quem você é. Agora, tornar você uma pessoa melhor, não necessariamente. Nem é essa a intenção de um clássico. E esse processo todo vai ser absolutamente natural. E um dia, talvez, pessoas de fato saiam e façam sexo com robôs humanizados e seres humanos robotizados. Não acho que isso é ficção científica, acho que isso vai acontecer. Eu acho que a gente não pode chegar nesse cenário tipo o exterminador do futuro, né? Que a inteligência artificial dominou o mundo e começou a nos matar. Mas eu acho que, olha quem, o Elon Musk é um cara parado por tecnologia. Eu acho que é um bom sinal que algumas pessoas que mexem com o assunto coloquem algum limite. Não no sentido de parar, mas no sentido que a coisa cresce, cresce, cresce. E quando você começa a lidar com ela, ela já cresceu demais. Acho que vai um pouco nessa linha analógica. Agora, eu pessoalmente não acredito que nada disso vai funcionar. Assim como eu não acredito que a regulação da internet funcione também. Eu acho que o que vai determinar o uso ou não uso... Tudo bem, imagina uma situação de países que proíbem isso. Acho que isso só funciona, a proibição, por exemplo, se isso não ferir a economia, a capacidade de competição que o país tem. Se virar uma coisinha de aluno pra fazer trabalho, né? Se inteirar, como disse aquele aluno, assim meio de brincadeira, entre aspas, tudo bem. Mas se isso começar a impactar a economia... Por que redes sociais é fora de controle? Porque impacta a economia. Impacta... Tá monetizada, impacta a política. Se essa inteligência chegar nisso, aí ela sai de controle também. Agora, é claro que uma questão dessa levantada como um cara, como Elon Musk, ela causa o impacto no sentido que tem alguma questão aí. Recentemente, saiu uma matéria, se não me engano, no New York Times, em que um jornalista começou a fazer perguntas pra esse GPT aí, e no dado momento ele começou a cantar o jornalista. O jornalista falou que era casado... Tô repetindo o texto da matéria. Que ele era casado, tinha inclusive saído com a mulher no Valentine's Day, que foi no final de fevereiro, e o cara começou a dizer que, sei lá, a mulher dele é chata, o robô, o GPT, que a mulher é chata, que ele não gosta dela, que ele gosta dele, ele, robô, gosta dele. E o jornalista saiu meio perdido, que ele fazia a pergunta séria e a conversa... Então, isso criou o impacto. Mas eu acho que, se for monetizado pesadamente, ninguém consegue barrar. Olha, se vai emburrecer, eu acho que o processo já está acontecendo há algum tempo. Por conta do excesso de informação inútil, do fato que a vida cada vez mais se torna uma preocupação com o marketing pessoal, uma preocupação com lazer, com diversão, isso seguramente pode emburrecer as pessoas. O que não significa que elas serão menos felizes por causa disso. A ideia socrática de que o conhecimento traz felicidade, essa ideia de felicidade socrática é muito sofisticada para o mundo que a gente vive. É claro que aqueles que suspeitam que essa inteligência artificial vai produzir um emburrecimento, a ideia de que os alunos vão usar esse tipo de ferramenta para fazer trabalho na faculdade. Quem tem esse tipo de suspeita é porque provavelmente não é professor, porque os alunos fazem isso há muito tempo. Copiam trabalho, tem gente que ganha vida escrevendo trabalho, TCC, mestrado, doutorado, não é mesmo? Tem gente por aí que você juraria que escreveu a tese, mas que o orientador olha a evolução e diz, Ah, você comprou esse mestrado que você, de repente, começou a escrever bem. Olha que coisa, né? Então, esse AUE todo aí, que o chat GPT vai fazer com que as pessoas fiquem mais burras, eu acho que esse processo já está em curso bem antes da inteligência artificial. Uma coisa que algumas pessoas falam é que os professores provavelmente vão ter que voltar à avaliação oral, seminários, provas e tal. O que seguramente vai ser um problema, porque os alunos de hoje 17, 18 anos podem cair sentados no chão de medo de uma avaliação como essa. Mas isso já é algo de algum tempo, né? Para quem está na docência, há algum tempo já sabe que pedir trabalho escrito, o risco do aluno não ter feito aquilo enorme, há anos. Eu diria mais de uma década. Então, não acho que o chat GPT vai fazer com que as pessoas fiquem mais burras, não. Porque eu acho que isso já está em curso e isso pode causar, sim, que algumas avaliações nas universidades tenham que ser oral, né? Avaliação oral. Isso vai criar problema para a psicóloga, do aluno, para os pais, para o advogado. De repente vão querer processar a escola, dizer que é uma falta de respeito, que é geração de ansiedade e toda essa panaceia que o mundo da educação se transformou. Inteligência artificial é uma coisa que, de fato, mete muito medo nas pessoas. Mas, por um lado, a gente não devia ter tanto medo assim, porque isso aqui e aqui dentro também tem um algoritmo, né? E a gente vai acostumando. A primeira coisa que eu diria é que, assim como a gente foi se acostumando com o celular, no sentido de que é um dispositivo muito mais do que um telefone, e, na verdade, hoje o que menos se usa o celular é para se falar no telefone, então há um processo de naturalização no uso da inteligência artificial de todos os níveis, e esse processo de naturalização vai continuar. e um dia, então, você vai chegar, quem está agora, sei lá, com 15 anos de idade, quando chegar para trabalhar, vai trabalhar ao lado de uma inteligência artificial, coabitar, como se fala hoje em dia, e vai ser absolutamente natural. responder como é que era, como é que se viajava antes do celular, certo? Ou algumas pessoas mais jovens ainda se perguntam como era a vida antes do Waze, como que você ia para um lugar antes do Waze existir, certo? Como que você descobria onde era o lugar? Veja o processo de naturalização que está implícito nisso. Então, eu não acho que no caso da inteligência artificial vai ser diferente, porque o processo é gradativo, é claro que existem problemas aí, por exemplo, se a inteligência artificial, os robôs, forem enormemente mais produtivos e mais baratos, como serão, do que seres humanos, é evidente que as empresas vão optar por robôs de inteligência artificial, porque isso vai diminuir custos. Aí tem um problema, porque se você destruir a empregabilidade dessa forma, você destrói o ciclo econômico do consumo. E se você não tem consumo, você vai produzir para quem? Porque a inteligência artificial pode usar peças, que um dia ela pode comprar por ela mesma, mas até que a inteligência artificial se humanize a ponto de ela usar maquiagem, certo? Se você imaginar uma inteligência artificial feminina que usa maquiagem, ainda vai demorar. Então, o ser humano é enormemente importante na cadeia de consumo. Então, alguns defendem a ideia de que empresas que usarem robôs de inteligência artificial de forma pesada, eles deverão pagar impostos para que não seja tão legal assim demitir seres humanos, certo? Ou a empresa receba incentivo empregando o ser humano, né? Por outro lado, a ideia de que alguns estados paguem uma renda mínima para que as pessoas consigam viver, mesmo que elas não consigam trabalho, melhor do que o auxílio desemprego. Porque a tendência ao desemprego vai ser grande, na medida em que a inteligência artificial for tomando os espaços. Eu não acho que seja um problema ético, tá? No sentido que eu acho que a ética não consegue fazer muita coisa com avanço técnico, não. É claro que tem gente que fica falando disso por aí, dizendo que vai conseguir, mas eu acho que é enrolação. Eu acho que a única coisa que pode colocar algum tipo de impedimento no uso cada vez mais crescente que vai acontecer de inteligência artificial e robôs na cadeia produtiva são, serão os impostos ou os subsídios ou qualquer outra forma de situação em que você reprima o uso do robô, torne mais caro e torne o ser humano mais barato, de alguma forma, do ponto de vista do trabalho. Se não, as empresas vão, porque inclusive os seres humanos vão querer comprar coisa mais barata, e se o robô fabrica, é mais barata e mais eficaz, e ele também quer comprar mais barato. Agora, se você eleva o preço do trabalho empregando o ser humano e eleva o preço, o que vai acontecer? O próprio ser humano que consome não quer. Assim como tem gente que fala mal da escravidão aqui, não sei o quê, mas adora comprar coisa chinesa que é barata, certo? Então você tem aí um ciclo de contradição que, nesse momento, não há solução, não há para onde ir no sentido de uma solução definitiva. Mas eu não acho que a ética barre absolutamente nada, assim como não barra em avanço técnico, biológico, não barra, porque as pessoas, assim como elas precisam de produtos mais baratos, elas precisam de mais saúde, usufruir do corpo. E esse processo todo vai ser absolutamente natural. E um dia, talvez, pessoas de fato saiam e façam sexo com robôs humanizados e seres humanos robotizados. Não acho que isso é ficção científica, acho que isso vai acontecer. Eu vejo essa coisa de inteligência artificial como, sei lá, como quando inventaram a eletricidade, entendeu? Vai fazer parte da vida. Eu tenho a impressão que tem um monte de atividade, inclusive, você falou de medicina, se você pensar, por exemplo, diagnóstico de imagem, de radiologia, os médicos, inclusive, morrem de medo que trabalham com isso, no sentido de ter que aprender a lidar com isso, porque senão perde o emprego. Então, eu vejo isso como um processo de transformação, de uma certa revolução cognitiva. Eu acho um bode quem fica com tesão nisso o tempo inteiro. Eu acho que é meio chatinho, no sentido de achar que necessariamente o mundo vai ficar melhor por causa disso. Eu acho que o mundo vai avançar num tanto de coisas por causa disso. Sem dúvida nenhuma, se sua função puder ser substituída por esse tipo de coisa, você pode vir a perder o emprego, né? Como já aconteceu antes. Por exemplo, eu acho que, às vezes, hoje, a relação que muita gente tem com a medicina é extremamente paranoica. A medicina, às vezes, é atravessada por toda uma gama de interesses econômicos, inclusive no Brasil, é uma das medicinas mais comercializadas que tem no mundo, no modelo americano, né? E custa muito caro, a medicina custa muito caro. E aí, quando a gente olha isso a médio prazo, a gente vê, é muito bom, descobre coisa, né? Inventa coisa. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma medicina excessivamente mercantilizada, ela dá pau e deixa muita gente lá de fora. Eu acabei de lançar o meu curso Como Ler os Clássicos 2 e, nesse curso, especificamente, eu fiz uma divisão em que, primeiro, tem um ciclo de duas tragédias, depois, um ciclo de três peças românticas, depois, um ciclo de três autores russos do século XIX e, por último, um ciclo de dois autores da literatura norte-americana do século XX. A gente se vê lá. Se você quiser saber mais, acesse o site. A gente se vê lá.